Deus não ejeita a oração, oração é alimento Nunca vi o justo sem resposta ou ficar no sofrimento Basta somente esperar o que Ele irá fazer Quando Ele esteja em suas mãos é a hora de vencer Então ouve, simplesmente ouve Tá chorando ouve, precisando ouve Tá sofrendo ouve, não importa ouve Seu louvor invade os céus Deus vai na frente e abre os caminhos Lebram as correntes, tirando os espinhos Ordenar os anjos pra contigo lutar Ele abre as portas pra ninguém mais deixar Ele trabalha pra que Ele confie Caminha contigo de noite em dia Ele abre as suas mãos, sua gente chegou Comece a cantar com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor A gente precisa entender O que Deus está falando Quando Ele fica em silêncio É porque está trabalhando É porque está trabalhando Basta somente esperar O que Ele irá fazer Quando Ele estiver em suas mãos É a hora de vencer É porque está fica em silêncio